A paz do Senhor para todos os ouvintes, nosso município Guapimirim, Rio de Janeiro, nós estamos aqui em mais um culto de quarta-feira, em frente à igreja cristã evangélica Casa de Oração em Guapimirim, todas as quartas-feiras um culto no templo de 7 às 8 da noite, e assim que termina o culto lá, a gente vem para cá com o objetivo de continuar comungando da glória de Deus junto com a nossa população, com a vizinhança, com os moradores, com os motoristas, o pessoal que passa aqui no trânsito. Nós temos aqui as faixas evangelísticas, uma convidando o pessoal para parar e receber a oração, e a outra dizendo, aceite a Jesus e receba a vida eterna, enquanto nós estaremos pregando, cantando, orando, o pessoal que vai de passagem tem a oportunidade de receber também a mensagem escrita. Vamos orar para dar início ao nosso culto com a Márcia, da Márcia aqui, depois a gente vai estar louvando ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Queremos entregar a vida de cada pessoa que aqui está, cada servo seu, que está aqui em oração, que está aqui entregando vidas em suas mãos, e queremos entregar a vida de todos os vizinhos, os carros que passam, as pessoas que estão no outro lado daquela câmera recebendo a mensagem, Senhor, esteja guardando a vida de cada pessoa, e que possamos estar aqui, levantando um clamor por essa cidade, levantando um clamor por vidas de pessoas, ó Pai, que precisam de uma transformação, que precisam de Jesus em suas vidas. Deus, Senhor, guarda cada um de nós, venha derramar sobre nossas vidas a sua unção e o seu amor. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Todo ser que vive, novo nome do Senhor, toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei, que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. A Bíblia nos ensina que, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia também nos ensina que Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, inclusive os meus e os seus. E toda línguas confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. O povo de Jesus é digno. Vamos louvá-lo. Grande é o Senhor e o digno de novo, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, E que nos ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Te agradeço, Pai, por mais oportunidades de estarmos aqui. Vem com você, Senhor, pelos nossos irmãos. Cada um que se encontra aqui, Senhor. Te peço pela nossa vizinhança, que neste momento estão escutando. Que o Senhor possa, Senhor, vir de encontro com cada um deles. Que esse culto, Senhor, possa ser uma bênção. Esses carros que estão passando, Senhor, que venha sentir necessidade de parar e receber uma oração. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Te agradeço também pela nossa igreja, pelo nosso pastor Márcio. Visita, Senhor, cada irmão, Senhor, cada membro da nossa igreja. Toca no coração de cada um, daqueles que estão desanimados, afastados. Que só possa, Senhor, trazer de volta. Paramos junto, Senhor, e apoiar na tua obra, Senhor, e buscar almas para ti. Te agradeço por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus é bom o tempo todo. Vamos adorá-lo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Buscai ao Senhor enquanto se pode achar O teu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma O teu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Bom, vamos ouvir agora uma oração com a irmã Marlete E depois a gente vai estar passando o pastor Márcio Você passa o pastor Márcio, apresenta ele esse pastor Depois da oração, ele vai trazer uma mensagem da parte de Deus pra gente Oremos Graças te dou, Pai, por esse momento, Senhor Na qual estamos aqui Mais uma quarta-feira, Senhor Reunido com os irmãos, ó Pai Para levar, Senhor Aquilo que precisamos mais nesse momento, Senhor Que é uma oração, Senhor Te agradeço pelos carros que passam aqui Cada um que estão passando Pra aqueles que estão passando também, caminhando, Senhor A pé, Senhor De bicicleta, de moto, Senhor Ser com cada um, Senhor, nesse momento, ó Pai Pelos vizinhos também, Senhor Que eu creio que estão ouvindo a sua palavra, Senhor Que vai te encontrar cada vizinho nesse momento, Senhor Te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor E também agora, Senhor Pela palavra que vai ser traga, Senhor Pelo nosso pastor Márcio, Senhor Ser com ele, Senhor Pelo seu servo, Senhor Que ele venha trazer, Senhor A palavra que vai te encontrar Cada coração nesse momento, ó Pai Amém Olá, boa noite a todos Aqueles que estão ouvindo as nossas vozes Mais uma vez, quarta-feira Estamos aqui, como o nosso irmão Moisés falou Depois do culto Nós estamos aqui Com uma palavra, com louvores E adoração ao nome do nosso Deus Bem, a palavra que nós temos hoje E a gente pode ter como reflexão O momento em que nós estamos vivendo Muitas pessoas, elas gastam muito dinheiro Para, com a sua transformação do seu rosto Da sua forma física Em academia, enfim São muitos investimentos em que o tempo Muitas das vezes nos presta esse serviço De deteriorar a nossa imagem De deteriorar a nossa imagem A nossa forma de ser Dizer uma mensagem com isso Queremos esconder Queremos esconder Muitas das vezes a nossa essência A nossa verdadeira essência A nossa maneira Verdadeira maneira de ser E até o cachorro Que era o melhor amigo do homem Ele perdeu o seu posto No sentido de que Agora o melhor amigo do homem Não é mais o cachorro Mas é uma foto Para mostrar a sua imagem E aquele celular Aquela ferramenta Você não fica mais sem aquela ferramenta Sem aquele equipamento Para que realmente Produzir uma mensagem Para que as pessoas tenham Uma pequena Às vezes errada sobre você Mas se nós mesmo Nós precisamos disso Qual realmente A sua verdadeira essência O que a gente pode De trás por trás de você Qual a necessidade real Que você tem no seu coração O que você precisa Mateus 11 verso 28 Jesus disse Vinde a mim Todos que está cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Jesus é a solução Jesus é É a forma É a essência Que você precisa Para você realmente Viver nesse mundo Para você demonstrar Daquilo que você é E aquilo que você é Necessariamente Precisa estar É vivendo a maneira É vivendo a maneira como Jesus Ele te ensinou Como Jesus Ele quer Que você realmente viva Permita com que a sua essência Permita com que o seu ser Ele seja hoje transformado Pela pessoa De Cristo Jesus Não se iluda É vivendo uma ilusão No momento em que você realmente Quer realmente fazer aquilo Da sua própria maneira Transformando a sua essência Conselhando a sua essência Naquilo que o mundo Te propõe E não permita que realmente Que você não tenha A Jesus no seu coração Que Jesus não atue No seu coração Que Jesus module A sua vida A sua maneira A verdadeira maneira de ser Permita com que nesse momento Você receba A Cristo Jesus Na sua vida E que você seja A própria essência De Jesus Que você seja O varão A varoa perfeita De Deus Modelada por Cristo Jesus mesmo Então Permita com que esta noite Seja uma noite Aceitável para você E se você é cansado Por acaso você esteja Da sua casa Aonde você estiver Tenha sentido Infeliz Tenha sentido realmente Dificuldade De viver nesse mundo Permita que Jesus realmente Viva em seu coração Na sua vida Aceite a Ele Entregue a sua vida a Jesus E não se iluda com esse mundo Não se iluda com as coisas Em que aparentemente Pode transformar a sua vida E enganar aos outros E a você mesmo Mas Jesus é a solução E mesmo que eu olhe para você Nesse momento Pai amado Louvado seja o teu nome Obrigado Jesus Porque Vamos convidar A todos aqueles Que está descansado Senhor Um dia Nós estávamos cansados Um dia Senhor Realmente Alcançamos A verdadeira realidade Da nossa vida Descobrimos Senhor Que tu é a luz Descobrimos Senhor Que tu é a razão De andar na nossa vida Mas Senhor Recebemos esse presente Mas não permita Que fique somente Por nós Mas que outras pessoas Os nossos vizinhos Os nossos parentes As nossas famílias Também Senhor Tenham a mesma experiência Que um dia nós tivemos Ó Deus amado Nós oramos assim E pedimos Senhor Que o teu Espírito Realmente manifeste Com graça A favor E poder Sobre a vida Das pessoas Que nos ouve E que nesse momento Senhor A tua palavra Os louvores Em que estamos Prestando aqui Seja Senhor Realmente acompanhado Com a tua graça Com a tua graça Essa é a oração Essa é a mensagem Que o que nós Pedimos Senhor Em nome de Jesus Deus amado Amém E amém Esse é o pastor Márcio Para quem não conhece Pastor da igreja Casa de Oração Em Guapimirim E todas as quartas-feiras A partir das oito horas da noite A gente se encontra Aqui em frente A igreja Estamos aqui em frente O barquinho novo da ETA Ao lado da Câmara dos Vereadores A antiga prefeitura Com o objetivo de Primeiro eles fazem um culto No templo De sete às oito da noite Às oito da noite A gente se reúne aqui fora Onde a gente pode levar a mensagem Aos vizinhos Aos motoristas Para testemunhar os irmãos Se não perceberam Teve uma motorista Que parou o carro Lá na frente Depois de ter visto A placa de pare E recebo oração Ela veio a pé A Márcia abençoou A vida dela Isso é uma coisa Muito gratificante A gente conta isso Para poder A gente compartilhar A importância da igreja Estar indo Ao encontro Da população Da cidade O nosso objetivo É que Como diz a Bíblia Que toda a terra Se encha Da glória Do Senhor Assim como as águas Cobrem o mar Vamos fazer o último louvor A gente Logo já vai estar terminando É um culto bem rápido Porque a gente já teve um no templo E a gente vai estar louvando Ao Senhor agora Para terminar Vim para adorar-te Luz do mundo Vieste à terra Pra que eu pudesse Te ver Tua beleza Me leva a adorar-te Quero contigo viver Vim para adorar-te Vim para prostar-te Vim para te seguir És meu És totalmente 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 Dito É maravilhoso Para o fim Eterno Rei Exaltado Nas alturas Glorioso No céu Humilde Fieste A terra Que criaste Por amor Pobre Se fez Vim para Vim para Acostar-me Vim para Dizer-te És meu Deus És totalmente Amado É totalmente Digno Tão maravilhoso Para mim Mais uma vez Vim para Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te, Senhor Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Vou pedir o Vitor para estar fazendo a oração de encerramento, tá bom, Vitor? Senhor Jesus Cristo, Deus, te agradecemos, Pai, por esse momento, por estarmos aqui, Senhor Que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a cada vida, Senhor, que escutou, Senhor, essa palavra, Senhor Esteja, Pai, sobre essas pessoas, Pai, que estão nesse mundo, Senhor, hoje, Pai Que nos capacite, Senhor, para que possamos pegar a palavra para essas pessoas, Senhor Que o Senhor possa, Pai, estar de encontro, Pai, a todas as pessoas que estão ao alcance de nossas vozes, Senhor Que essas pessoas possam ser abençoadas, Senhor Que o amanhã dessas pessoas possa ser um amanhã, Senhor, tão maravilhoso, Senhor Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai Abençoe, Pai, cada um que está aqui, Senhor Irá para os seus lares, Senhor Esteja, Pai, com essas pessoas, Pai É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém Que a graça do nosso Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas, sobre a igreja, a casa de oração Sobre a nossa vizinhança, sobre toda a nossa cidade, Guapimirim, Rio de Janeiro Em nome do Senhor Jesus, Amém Até a próxima, gente, até quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir